Às vezes as nossas escolhas estão sufocando o nosso casamento, prejudicando nossos relacionamentos, asfixiando os vínculos que são importantes para nós. Tudo porque nem sempre estamos atentos às repercussões íntimas, particulares, aos desmoronamentos emocionais que não fazem barulho. Sim, nem sempre percebemos que o jeito que estamos escolhendo viver coloca em segundo ou terceiro plano o cultivo dos amores que temos. Nada desmorona da noite para o dia, é aos poucos que vamos fragilizando a estrutura de nossas edificações emocionais. Se quisermos seguir juntos, precisamos honestamente responder se as escolhas de hoje continuam incluindo as pessoas de ontem. Cuidado! Amor, por mais bonito que seja, também morre, pois ele não é uma conquista definitiva, mas construção. O que mantém o amor vivo é nossa firme decisão de priorizar os que amamos. Fidelidade só é possível aos que se escolhem todo dia.